No bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta, dois homens de 20 e 26 anos foram presos suspeitos de cometer o crime de tráfico de drogas. Aproximadamente 140 buchas de maconha foram apreendidas. O soldado Guilherme Rios, ele estava nessa ocorrência e vai falar sobre isso. Nós estávamos em patrulhamento no bairro e recebemos uma denúncia anônima que os indivíduos haviam avistado a viatura e jogado algo no lote do lado. Com isso, nós voltamos até a casa do indivíduo, realizamos a abordagem dele. Ele informou que estava sozinho na casa, apenas que a esposa dele. Começando de diligência do lote do lado, encontramos um outro indivíduo. Esse indivíduo também foi abordado e informou que não havia nenhuma droga, nenhuma arma no local. Em diligência do local, no lote vizinho da casa dos suspeitos, foi encontrada uma camisa. Dentro dessa camisa havia uma sacola com 146 buchos de subscidência anal da maconha. E antes disso foi dado busca, foi dado o bom de prisão nos dois indivíduos e para nos imprimir telegar cinco interativos. Ah, e apreensão para todo lado, né? É...